Música 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 Vem comigo! Vou te mostrar os ingredientes! Vamos lá! O que é que precisa fazer a picanha, meu querido? Precisamos de uma boa picanha. Essa picanha tem mais ou menos o que, meu querido, de peso? Um 200, né? Pra gente fazer aquele recheio da picanha. 200 gramas de baconzinho curto. A gente coloca também um queijinho. Mussarela? Queijinho mussarela temperado. Vai dar aquele grau. Essa eu tô vendo aqui um pouquinho, é isso mesmo? Sal grosso não pode faltar. Pra carne de boi, é sal grosso, né? Esse palitinho aqui é pra gente inverter a picanha. E botar o recheio pra ficar meio gordinho, né? A gente coloca o palito na boca pra deixar vazar o produto. Importante, a gente deixar um centímetro pra cada lado pra gente conseguir fazer a bolsa e a inversão da picanha. Ah! A gente vem dando, ó, ó, os piquizinhos, ó, ó, ó. E é no meio dela aí, meu querido? No meio dela. E vai até o final dela? Vou cuidar deixando só uma beiradinha pra não correr aí, ficando espacelando. Meu querido, você sempre faz churrasco. Você é igual pro churrasco, né? Aqui, filho, a churrasqueira aqui, pra guardar jornal romântico. A mão entrou bonita. A churrasco ali. Aqui, ó, 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 ó. Você vai jogando por aqui. Com carinho, com carinho, ó. Ó, ó. Ó o carinho, ó o carinho. Ó. Com o jeito de carinho, ó. Ó a chuchando, ó. Ó. Ela vai virando. Ó. Ó, o que é isso? O que é que é? Você tá pensando? Olha aí. O que é que é isso? Olha aí. O que é que é isso? Ué, perfeito, ué. Eu fizemos uma sacolinha aqui já, ó. Nossa Senhora. Tá pronta a nossa picanha. Aqui a gente começa a rechear devagarzinho. Um pouquinho de mussareco. Falando um beijinho de novo. A nossa sacolinha tá tão cheia aí, ó. O que é que é isso? Ó, pode até comer o queijinho. O que é que eu já dou antes? Fome, viu? Tô aproveitando aqui. Nós já estamos comendo uns tiragôs aqui, ó. Cuidei aqui. Não, não, não. A gente vai empurrando aí. A bicha tá arruda, cara. Ah, tá. A dica de ser o palito é pra fechar. É. Ah, a criança. Fechar a criança aqui pra não deixar. Que chique. Vamos deixar a bazar. E aí, aqui agora, vamos jogar um salzinho na bicha aqui. Vai lá com você. Porque o beijinho vai ter um salzinho e o queijinho também. Tô potente, ela vai dar um tchan, né? Vai dar um tchan. O que é isso? Vai lá com você, ó. Vai lá com você, ó. Vai lá de lado, velho. E que que é isso, hein? Ó, gente. Menino aí, eu vou falar com você, viu? Ultimamente eu tô com sódio. Tô visitando os caras só top de linha, meu querido. Aí, meu querido. Aí, fogo? O bobão tá pronto. É isso aí? Cai fogo no meio. E deixa arder agora. Ó, gente, ó. Tem um barulhinho, viu? Que que é isso? Passaram esses 10, 15 minutos. Aí, nós vamos dar uma tombadinha na bicha aqui, ó. Ó, ó. Olha como é que tá seladinha, tá vendo? Viu? Tá seladinha. O que que a gente faz? Dá aquela virada caprichada. Dá pra começar a tratar do outro lado, ó. Não bate sal, não, né? Não, vai deixar. Vai deixar, vai deixar. É esse. Nós temos que fazer a picanha assar os quatro lados. Começamos com um lado, viramos, depois colocamos de pé e depois desviramos. Importante queimar os quatro lados pra carne ficar mais assada de um lado, porque ficar menos assado do outro, ficar tudo por igual, uniforme. Esquece isso, não. Só vou pontuar que a média que ficou cada lado foi média de 15 minutos. Então, mais ou menos, uma hora assando. Uma hora pra picanha ficar top. Aí, qual que é o passo? Que agora tem que dar aquela... Aquela batida, né? Moca. Moca. Cara, pra tirar, pega um pacão aí, ó. Dá aquela batida, né? Posso? Posso fazer? Vou fazer aqui a... Vou falar o que você fez. É, vou falar que eu fiz bom aqui, ó. O negócio tem maior espetáculo. Vira ela toda aí pra você ver como é que ficou o uniforme. Olha aí. Pra acompanhar isso, aguardem que eu vou mostrar. Vocês são acompanhamento top enquanto o rei tá cortando. Aí, pode cortar aí. Pode cortar? Só o acompanhamento ali. Top de linha. Eu... Eu não tenho ideia, ó. Nossa senhora. Eu tô setenta. Eu vou falar melhor, mas eu tô ficando tremendo. Aí, ó. Eu vou ver como é que eu vou colocar o tomo dele. Aí, ó. É isso. Por que que é isso? Hã? Nossa senhora. Pela boca. Eu conto, ó. Eu conto. Eu conto. Eu tô com lenta. Nossa senhora. Agora, Guilhão. É só degostar. Olha o ponto que saiu essa picanha. Olha que... O que é isso? Hã? O que tá mostrando lá? Tá vendo? Ó. A cordura, ó. 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 Nossa senhora. Oiê. Oiê. Uau. Vou falar com você. Respre... Respre... Opa. Uau. 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 Hum.